Serve principalmente para preservar o rio. Como é que é o nome da mata que protege o rio mesmo? Mata Cili? Mata Ciliar. Ciliar. Tem mata Ciliar lá na beira do Tietê? Alguns lugares tem. Outros lugares a mata foi retirada. Quando tira a mata, o rio vai assoreando, entra areia, terra, tampa, a nascente. Aqui nós vamos passar agora pela água que nasce aqui no sítio. O Córrego da Onça é cadastrado na APA do Baixo Tietê como nascente modelo para visitação pública. Então é uma nascente cadastrada, é um modelo de nascente. A gente vai ver a água brotando da pedra lá no começo do Córrego. E é cristalina. Terra, né? Terra. É um barranco. Eu só vim aqui no barranco e desenhei. O Buda que ria, ele traz a proteção. Ele é o guardião da entrada aqui da Casa da Mata. Vou subir. Essa aqui é a Casa da Mata. Ela serve, entre outras atividades, para a gente poder se ligar na natureza, se conectar com a natureza, ouvir a natureza principalmente e aprender com ela. Então a gente tem um ritmo muito acelerado. A escola é calma ou a escola é agitada? Agitada, né? Então enche de ar pelo nariz. E esvazia pela boca. Faz barulhinho. Encheu de novo. Agora a gente vai soltar um barulhinho com o som do On. Eu vou fazer e depois a gente faz junto. Junta a palma das mãos. Repete. On shanti. On shanti. On shanti. On shanti. On shanti. On shanti. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Shanti significa paz. E tem uma música que eu fiz aqui para a natureza que diz assim. Na natureza divina. Mas antes a gente vai imitar passarinho. Alguém sabe imitar passarinho? E depois os bichos. Alguém sabe imitar algum bicho? Aí pode fazer um monte de bicho diferente. Então vamos... Agora, você está dormindo. Você está na natureza. Você agora não é mais gente. É passarinho e bicho. Quando começar a música, vem os passarinhos. Depois vem todos os bichos. Depois começa a música. Combinado? Dormiu? O galo vai cantar, hein? Prepara. Mais bicho. Na natureza divina. Na natureza divina. Vocês. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. O que é que tem? Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Onde? Na natureza divina. Vocês. Na natureza divina. O que é que tem? Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Mais alto. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Na natureza divina. Canta. Na natureza divina. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Mais alto. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. E os bichos? Tem. Tem o céu, tem a terra e tem o mar. Faz barulho, bicharada. Muito bom. Esta é uma casa sustentável. O que é uma casa sustentável? Essa casa, por exemplo, ela é feita de madeira e tijolo de barro. Não tem muito concreto. A telha. Olha para essa telha aqui. Essa telha é feita de caixa de leite. Chama telha ecológica. E aí, a casa, por exemplo, tem um sistema de captação de energia solar que a gente vai ver agora. Para isso, a gente tem que ir lá na parte de baixo da casa, que é a casa do caboclo aí do índio da floresta. Vamos lá conhecer. Então, é importante porque é sustentável, né? Não paga a conta, a energia. E vocês sabiam que os índios que moravam nessa região aqui tinham índio aqui, sabia? Antigamente moravam os índios. Eram os índios caigangues. Já ouviram falar dos caigangues? Chamados também de índios colorados. E onde é que os índios moravam? Embaixo do sol quente, vocês acham? Tarumã, ó a varinha. Não, os índios eram inteligentes. Eles iam no topo da montanha, cavavam um buraco na terra, faziam um teto de palha e criavam uma casa dentro da terra. Essa casa aqui, ela é um pouco embaixo da terra e lembra a casa dos índios. Mas que eu vou pegar o chinelo. O que importa aqui é o ambiente fica fresquinho, não fica calor, é sempre agradável de ficar. E quando é frio é quentinho. Então tem um isolamento térmico natural. Então é um espaço que tem, além de a preservação da natureza, conforto também para quem mora. Esses quadros também fui eu que fiz, eu que pintei, são obras que eu criei. E a casa tem essa característica de ter muito tijolo, que é tijolo de barro, né? É o adobe, que é o tijolo mineiro que eles falam. E também madeira, são duas coisas sustentáveis também. Madeira já não é muito sustentável, né? E aí, nós vamos conhecer agora a figueira sagrada. Vamos lá? Lá no correio. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Repete. Terra, meu corpo, água, meu sangue. Terra, meu corpo, água, meu sangue. Ar, meu sopro e fogo, meu espírito. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Oh, oh, esqueceu que a gente está na natureza? Repete comigo, ó. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Rei, a rei, a rei, a rei, a rei, ho. Absorna, absorna. Ah, absorna. Acho que é a melhor maquiagem, não é não? E aí faz um detox também. Já limpa a pele. Agora cada um pega um punhadinho. E para a gente poder passar, essa é a argila que eu tiro lá da natureza da cachoeira. E ela vai ajudar você a fazer uma limpeza de pele. Passa na mão, passa no braço, faz uma... É bom para o rosto? É bom para o rosto também. Pode passar mais agora. Aí agora a gente vai fazer uma camada bem grossa, se der. Depois ela seca, a gente vai lavar lá no encontro das águas. Pode, é para passar. Ou faz um tribal, faz umas linhas aí, ó. E a gente vai ficar protegido também. Ria, 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 ria. Vem Bárbaro. Bem de credo, mano. Obrigada não. Não, 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 não.